Sei que não tenho coração Mas namorar só dá problema, não, não O meu negócio é curtição Um contatinho pra cada esquema Cheio dos contatinhos Eu sempre fui sem coração Namorar não vale a pena, não, não O meu negócio é curtição Um contatinho pra cada esquema Cheio dos contatinhos Porque eu gosto é de dinheiro Sai pra lá com seu amor Cê tá cheio de chamego Ai que pena, se enganou Namoro com um travesseiro A paixão é mó calor Prefiro ficar solteiro Tô fugindo de amor Sei que não tenho coração Mas namorar só dá problema, não, não O meu negócio é curtição Um contatinho pra cada esquema Cheio dos contatinhos Se você quis meu coração O meu passado me condena, não, não No Facebook tem milhão De contatinho pro meu esquema De contatinho pro meu esquema Cheio dos contatinhos O meu ex tá se assumindo É veado, desapega Pega mais homem bonito Me arrasa na paquera Tá te causando problema Passa o rodo no que vê Tá roubando seus esquemas Mas é melhor tu perceber Não pode ver homem que já dá em cima Mas só porque tá com a ex lá do lado Coitadinha daquela menina Quebrou o coração Olha que golpe baixo Ela começa com close já cedo Superou o cara Nem dá pra negar Coração na lama Coisa do passado Começa os esquemas Nem dá pra contar Sei que não tem o coração Mas namorar só dá problema Meu negócio é curtição Um contatinho pra cada esquema Cheio dos contatinhos Eu sempre fui sem coração Me namorar não vale a pena Não, não, não O meu negócio é curtição Um contatinho pra cada esquema Cheio dos contatinhos Tchau Gente, isso foi os aparentes de você Partiu meu coração do Nego do Brão Com a Anitta e o Wesley Safadão Eu espero que vocês tenham gostado Quem cantou essa paródia maravilhosa Fomos os meninos do canal 1Pá Você pode ir lá conferir o canal deles E não ter seu trabalho deles Que é maravilhoso o canal deles Vocês vão lá Clicando aqui em cima Nessa bolinha que aparece aqui ou aqui embaixo na descrição, também vou deixar no final do vídeo aqui um pedacinho de uma música deles pra você lá, de um cover deles pra você, e lá enlouquecer o trabalho deles, gente. Beijo, Cristina Nicole, amo vocês, até a próxima paróisia, tchau! Tchau, tchau!